E agora, gente, a gente traz uma notícia boa, né? Continuamos aqui com boas notícias. Você lembra da dona Margarida de Oliveira, aquela que precisava de um andador? Nós fizemos o pedido aqui no Jornal do Meio Dia, olha ela aí, ontem, né? E ela gravou um vídeo pra nossa equipe. Vamos acompanhar, então? Fala, querida. Quero agradecer o Jornal do Meio Dia, Luciano, Lucilio, porque eles me enviaram um andador, eu pedi um andador, eles me enviaram um andador, eu liguei meio dia antes de uma hora de chegar com o andador. Então, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigada. Que Deus abençoe todo mundo. Olha, muito obrigada a você, telespectador, que se uniu nessa corrente do bem pra ajudar, né? A nossa telespectadora, a dona Margarida, são ações como essa que transformam o mundo em um lugar muito melhor. Obrigado, dona Margarida. Saúde pra senhora. Dona Margarida nos ligou hoje aqui na redação, agradecendo, não tem que agradecer não, dona Margarida, nós estamos aqui na torcida pela sua recuperação. Muitíssimo obrigada a todos pelo carinho.